Lindo como o sol de primavera Quente e tão ardente é o nosso amor Que faz despertar o amanhecer Pra nos encantar raios de prazer Lindo como a água da cascada Forte da nascente desse amor Vem água corrente sob a pedra Pra superar todas as quedas Lavando assim os desenganos E sempre crescendo morro abaixo Um rio que já foi viacho Se transformou num oceano E é nesse caminho que a gente se entrega No mar de carinho a gente navega Você me procura e eu sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é desejo ou sou sede de amar Como um rio se entrega pro mar E é nesse caminho que a gente se entrega No mar de carinho a gente navega Você é desejo ou sou sede de amar Lindo como a água da cascada Lindo como a água da cascada Lavando assim os desenganos E sempre crescendo morro abaixo Um rio que já foi viacho Se transformou num oceano E é nesse caminho que a gente se entrega No mar de carinho a gente navega Você me procura e eu sempre me dou Você me procura e eu sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é desejo ou sou sede de amar Como um rio se entrega pro mar E é nesse caminho que a gente se entrega No mar de carinho a gente navega Você me procura e eu sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é desejo ou sou sede de amar E é nesse caminho que a gente se entrega No mar de carinho a gente navega Você me procura e eu sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é desejo ou sou sede de amar Como um rio se entrega pro mar E é nesse caminho que a gente se entrega O mar de carinho a gente navega Obrigado.